Rafa, esse bicho é trabalhador do sapete. Aí o que você quer? Rebuda as conversas para chegar ainda. Entendeu? Aí que é o problema que a gente quer dar essa conversa. Estou aqui só escutando. Lago da Pedra está bom. Estou aqui esse empresário aqui, dono de açougue, salão. É. Cadê isso aí, o brodo? Natural, lá na região da divisa do Maranhão. Lá do Viaxão. Natural. Viaxão é a família dele. Lá do Palmo Branco, da Maria Preto. Sim, eu reitero, tu é famoso na rede social aí. Amém, amém. Manda, manda, manda. O que foi que aconteceu? Que bombou teus vídeos aí. Rapaz, é só a graça de Deus. E a nossa ousadia também. Nós sempre damos o melhor de nós. Tudo damos fazer. E aí, nós estamos aí. Mas no dia que tu entrou na igreja lá, tu foi se converter? Lá foi uma gira, né? Tanta coisa que se arrumaram e não foi arrumado certo. Mas isso aí, era falta do passado. A gente não quer conflito com ninguém. Nós quer paz e amor. Quem vive de passado é museu. Quem vive de promessa é santo. É isso. Quem toma conta é da igreja. O santo lá foi. O santo lá foi. E aí o povo administrado. Mas tu acha que da Guariguinha vai dar certo esse projeto aí? É cara, o meu projeto é assim. Eu só vou trabalhar pra depender só de Deus e do povo. E o resto, se quiser rolar, o que não quiser. É, eu vou cantar aquela música, né? Quem não quer sou eu. Pronto, Thiago. Como é teu nome? Cleito de Jesus. Cleito de Jesus. Cleito, tu estudou em qual escola? Eu estudei em várias escolas. Mas eu passei meu ensino ali onde é a faculdade hoje. Maria das Neves. Maria das Neves. A última escola que eu passei foi lá. Eu fiz o ensino com o EJA lá, eu fiz o EJA. Mas e aí? É pra você voltar a estudar ou tu vai querer trilhar no caminho da política? Eu vou fazer os dois. Me estudar, me preparar pra uma coisa. Sempre tem que ter a opção A e a opção B, né? Pode não poder dar certo. Tem que ter a opção. Mas tu tá de coração aberto pra entrar em algum partido político daqui ou tu não... Se me receber e observar a pauta que eu tô levando, nós entra. Agora se não, nós ficamos de Deus primeiro. Beleza. Mas aí a seleção, como é que tu vê o quadro hoje? O quadro hoje, quem ganha é a prefeita, né? Apesar... deixa pra lá. Mas e aí? É isso aí, se o povo quer. O importante que o povo quer. Respeito, respeito. Aí a opção tá fraca, a opção tá fraca. Aquela perguntinha que vale um milhão. Eu não vou fazer pergunta até nesse ano, porque eu sou eleitor da prefeita, sou amigo dela. Sim, sim, sim. Gosto dos outros como amigos que estavam, eu sou eleitor dela. Mas não vou te perguntar em quem tu vai votar, não. Vou numa diferente. Em quem tu não vota? Em quem eu não voto? Rapaz, agora não pegou. Justamente na prefeita. Eu não tenho nada contra, pegou não votando. Na verdade, cara, eu acho que eu até mando votando daquele jeito, né? Ficar no... nem outro meio. Quer dizer, tu não vota na prefeita? Não, e com certeza, eu acho que infelizmente eu não posso falar aquilo que eu fiz, entendeu? E aí, no caso... Só tem um vídeo que eu andando abraçado com ela, né? É, isso, isso é. Coisa da... Não, mas a quatro, mais uma semana pra eleição, né? Tivemos procurar a nossa conversa. Então tá bom, nós já estamos conversando. Agora deixou de falar. Sim. E o... Não, não. Isso aí... Isso aí tá fora da pauta. Isso aí não. Era teu tempo? Isso, isso aí já tá... Mas como se fosse homofobia? Do jeito que eu acho... Do jeito que eu não sei... Tanto faz ele ser homofobia, com homofobia já não tá mais certo pra se colar. Não cola, mano. É... É... É que de acreditar. Tu sai de um problema, tu não quer entrar no outro, entendeu? Tu quer buscar a solução. Aí não adianta nem porra. Mas assim, se tu chegasse a ter uma oportunidade de ser um vereador na cidade da Gratel, o que de relevância você poderia inventar pra cidade? Prazer um pouco. É... É... Uma coisinha que não existe aqui e que tu trabalharia... Trabalharia. Bater assim. Nem vai de terra igual o Siribolo lá em São Paulo, não. Eu sei. E nem tá com a cadeira no povo, por favor, né? Pra retardar lá e dar pena, não. Sei, sei, sei. O que que tu faria assim pela cidade? Rapaz, você pediu algo diferente, né? É... Algo diferente eu investiria nas crianças do Lago da Pela, o futuro da nação. O que que seria das crianças que não existe no Lago da Pela? É... Uma pracinha pra elas. Pra elas mesmo. Bem cuidada. Entendeu? Uma pracinha de lazer, mais ou menos, assim, pra criança. E tu acha que isso aí é uma coisa de relevância pra uma cidade? Não, eu acho que não, também não pode ter... Não acha que ia ser uma creche 24 horas? É, isso, isso. Porque você tá me dando projeto. Eu tô... Uma creche 24 horas. Isso. Muito bom. Agora aí, você falou, me deu um projeto bom. Porque aí eu tô investindo no futuro, no estudo. Desses caras aí, que não ser doutor, que não ser enfermeiro, que não ser... A vocação, não sei o que, a vocação da cabeça dele, né? Mas aí eu tava investindo, certo. É... É... É o que eu... Como eu te falei, eu tô ali, eu planeio meu projeto, investir nas crianças de Lago da Pedra. Isso, com certeza. Pois... Vai voltar a estudar, né? Eu já tô planejando voltar a estudar, né? Mas, assim, quando chegar tão de terceiro grau, o que... Tem inclinação pra ser o que? Um médico, um engenheiro, um advogado... O que que seria? Ah, isso, aí eu não posso falar, porque... Só quem vai me dar é Deus, né? Eu... Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Eu tenho trinta e poucos. Ah... Eu vou deixar, não, eu não posso mais fazer projeto pra longo prazo, não. Não tenho que fazer... Eu vou deixar pros meus filhos, meus... Meus assessor... Meus sobrinhos, quem sabe. Tem gente pericurada, voltando pra faculdade aí, estudando... Isso, isso, isso. Mas, sabe, eu ficava na minha área. O que? Eu preferia ser... Eu prefiro ser um engenheiro agrônomo. Como eu gosto de terra... Ótimo. Eu prefiro estudar e ser um... Já tem uma propriedade lá na Magalha. É, eu quero ter uma chaca lá. E aí, trabalharam aí pra fazer parceria com os outros. E quem sabe daqui um dia teria uma fazenda, né? Um estudo se torna mais fácil também. Mas, disse que um amigo meu lá do Calcantins, chamado Marcelo, uma vez... Mãe São Luís. O calor... O calor não tava igual tá fazendo agora, não. E nós entramos numa agência bancária. Eu, ele... Sim. E o empresário Geógico. Sim. E aí, ele falou pro Geógico, que era um moleque dos 12 anos. O Geógico, vai lá naquele cara lá que tá sem fazer nada. Ele deve ser o gerente do banco. Sim. Aí, diz... Meu amigo ali, empresário, ele quer fazer um investimento no Maranhão. Sim. É uma propriedade de mil hectares. Sim, sim. A metade, ele quer plantar babassu. Aí, vai perguntar... E a outra metade, esse babassuzal. O erro plantar babassu aqui, tu acha que é um bom negócio plantar aqui? Não, babassu não é um bom negócio aqui não. Eu fico sabendo, eu fico sabendo que a Embrapa do Maranhão, ou a Emrapa, ou desse solo, somente o Maranhão. Eu vou ver uma variedade de babassuz, que ele produz um rasteiro, produz vários cachos, e desse tamanho. E agora eu volto atrás. Teve que nos juntos que é uma fábua de cabala. Vem aqui, ó. É, a cooperativa. É, a cooperativa. E pode ser um... Estão acabando os nossos babassuzais e nós vamos... Não, não tem mais. Não tem mais. Sombra, não tem sombra fugada, não tem sombra nada. E aí daqui um dia... Prazer estar aqui. Prazer, nós. Estamos juntos. Não, é, brigar. Nós estamos juntos. É mesmo, a gente brinca, a gente fala sério. Pensa bem antes de tomar certas decisões. É, eu não tô pensando. Tô pensando, tô pensando. Por isso que eu me comei o Maranhão, encarreado. É, mas se tem uma coisa que o homem não se deve brincar é com as coisas de Deus. Ah, isso aí, é isso aí. Isso aí nunca pode. Nunca pode. Igreja, essas coisas também. É, é. Entendeu? Ele fala, não, é o líder da igreja católica. É o líder da igreja. Nós também acompanhamos. Não, não. Pode não gostar da pessoa. Aí... Ele pode fazer coisa errada porque todo mundo faz, né? Todo mundo erra. Não adianta eu julgar aqui, fulano, ciclano, que eu vou dizer que eu sou santo, que... Quem sou eu, né, pá? A gente dizer isso. Quem? Quem é o que não tem pecado na... Que atire a primeira pedra. E quem foi que atirou lá? É o Bebo lá. Isso é uma banda de tijona. Cara, se tu nunca errou aí o Bebo. Isso é assim. Moço de perto, assim, não é o meu. Alemão. É nóis, é nóis. Tamo vindo. Tchau. Tchau, tchau.